É, parece que eu me tornei um megrilo mesmo Pior que há um tempo atrás eu nem sabia o que era o megrilo Até meu amigo chegar e me falar Então, eu tô gostando de uma mina E ela parece ser o megrilo Falei, o que é o megrilo? Ele falou, então, é uma pessoa que bebe monster Tem cabelo preto, usa franja, não toma banho Falei, então Isso sou eu Você tem alguma coisa pra me dizer agora? Ele começou a fazer umas piadinhas Ele falou, calma, loxa, não é bem assim, tá bom? Elas também mandam foto do pezinho Falei, olha só Você fica bem longe da minha havaiana, tá bom? Ele disse, não, mano, não é isso Elas também pintam o cabelo Falei, minha mãe é egrilo agora? O que que tá acontecendo? Ele falou, tem umas também que usam umas coleiras meio estranhas Falei, coleira, o que que você tá falando? Como assim? Ela é o que? Uma cachorra? Ele falou, é Falei, sua mãe virou egrilo agora? O que que foi? Ele falou, elas mandam uma foto E delas cobram pelas fotos Tipo, 10 reais por foto e tal Falei, ah Caso você queira me dar 12,90 Pela foto dos meus pezinhos Tchau? Isso, é isso Tchau? Falei, tchau!